Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu recebo o pesquisador da Embrapa, Silvio Vaz Jr. Obrigada pela presença, Silvio. Que agradeço, Juliana. É um prazer. Vamos conversar sobre uma pesquisa que está estudando o gás carbônico como matéria-prima de produtos químicos, como os agrotóxicos. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. A quantidade de gás carbônico emitido para a atmosfera pelas usinas termoelétricas para a produção de energia elétrica é preocupante. Uma das consequências é o efeito estufa, que pode provocar o aumento da temperatura e, com isso, o aquecimento global. Pensando nisso, pesquisadores estão estudando alternativas para aproveitar melhor esse gás, diminuindo os impactos negativos ao meio ambiente. Então, Silvio, como nasceu a ideia de pesquisar o potencial uso do gás carbônico na agricultura? Bom, a ideia nasceu de modo a atender uma demanda de um edital público de pesquisa que foi promovido por uma subsidiária da Eletrobras no Rio Grande do Sul, que é uma termoelétrica, e obedecendo também ao programa de investimento em P&D, em pesquisa e desenvolvimento da ANEL, que a ANEL regulariza o setor. Então, as empresas energéticas, tanto as que produzem energia elétrica quanto as distribuidoras, elas têm obrigatoriedade por lei, determinada por lei, para investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, nós montamos o projeto para atender a este edital no final do segundo semestre de 2017. O nome do projeto é AgriCarbono, né? Qual é o objetivo desse projeto? Bom, em linhas gerais, o objetivo do projeto é capturar, através de processo químico, aquele CO2, o gás carbônico, que é emitido pelas termoelétricas a partir da queima do carvão mineral, porque essa queima desse carvão, ela gera o gás carbônico, que é emitido na atmosfera, capturá-lo por meio de processo químico e, a partir dessa captura, desse processo químico, nós geramos os nanocarbonatos, que são carbonatos, partículas de carbonato em tamanho nanométrico, desculpe, tamanho nanométrico. Uma escala nanométrica, né? Uma escala nanométrica, né? De modo que isso daí possa ser utilizado na agricultura. Essa utilização, ela se dá por meio do preparo de suportes de liberação lenta ou controlada. No caso, o projeto, ele é específico da captura de gás carbônico que é queimado nas termoelétricas. Esse gás carbônico também, ele pode ser capturado de outras indústrias, como o automobilístico, por exemplo? Bom, só uma pequena correção. Na verdade, é para a captura do CO2 que é emitido por meio da queima do carvão mineral. Bom, o projeto, ele não pode ser diretamente aplicado, por exemplo, à indústria automobilística, porque ele foi concebido, como eu disse, para capturar as emissões do gás carbônico gerado nessa queima de carvão mineral. Porém, se você levar em conta que existe uma tendência de aumento da compra de carros elétricos, nós poderíamos pensar que o projeto também poderia ser indiretamente utilizado. Por quê? Porque esses carros elétricos, eles necessitam de energia elétrica para alimentar as suas baterias. E se essa energia elétrica for obtida via queima, em usinas termoelétricas, via a queima do carvão mineral, poderia ser, sim, utilizado. Nós poderíamos fazer estudos adicionais para essa utilização. Mas é interessante comentar, Juliana, que dentro do projeto Agri Carbono, nós já pensamos, existe uma etapa prevista já para avaliação da aplicação das tecnologias que serão desenvolvidas a usinas sucroenergéticas, ou seja, usinas de produção de etanol. Já que esse, quando você produz esse etanol, você emite gás carbono. Também. Também. Então, existem sim, eu te diria que nosso grupo já pensa em outras aplicações. Você comentou a questão desses suportes que são produzidos na prática. Como é que eles são feitos, então? Bom, a proposta nossa é utilizar o nanocarbonato, que tem propriedades superficiais bem interessantes, misturado a um polímero natural como a lignina. A lignina é um polímero natural que é um resíduo obtido da indústria de celulose papel, que é biodegradável, de baixo custo e atóxico. Então, a proposta nossa é, a grosso modo, misturar esse nanocarbonato, a lignina, de modo a formarmos suportes em camadas múltiplas, multicamadas, o que aumentaria bastante as propriedades, auxiliaria nas propriedades de superfície que levam a uma liberação lenta ou controlada das moléculas de agroquímicos que serão testadas no projeto. E quais são esses agroquímicos que serão testados? Bom, o projeto prevê testes com três tipos de agroquímicos. O primeiro é um nanofertilizante, já utilizando diretamente o próprio nanocarbonato. Porém, seria um nanofertilizante dedicado a casas de vegetação, a usos em pequena escala, já que poderia provocar, se fosse utilizado em grande escala, poderia provocar a liberação do CO2 que foi capturado. Sim. O segundo agroquímico seria um antibiótico de largo uso, antibiótico veterinário de largo uso. E o terceiro agroquímico é um semioquímico. Semioquímicos são moléculas obtidas tanto de plantas quanto, extraídas, me desculpe, tanto de plantas quanto de animais e que elas são utilizadas na comunicação e na defesa dessas plantas e desses animais. Esses semioquímicos, de acordo com estudos prévios nossos e com tecnologia já desenvolvida por nós, eles podem ser utilizados no manejo integrado de pragas. No caso do antibiótico, qual é a vantagem, então, de se ter esse tipo de produto de forma que seja aplicado de forma controlada, em relação aos convencionais? Bom, antes de mais nada, é interessante nós considerarmos que a grande maioria do antibiótico que é utilizado seja para o controle de micro-organismos que levam a doenças ou seja para o ganho de peso animal, a grande quantidade desse antibiótico é perdida. Ele, por meio da eliminação nas fezes e na urina do animal. Esse antibiótico, caso ele não seja metabolizado pelo organismo do animal, ele alcança o meio ambiente, primeiramente o solo. Alcançando o meio ambiente, ele poderia alcançar, por exemplo, o lençol freático, esse objeto de bastante pesquisa no mundo. Alcançando esse lençol freático, ele pode produzir resistência por parte de determinados micro-organismos que estejam presentes na água, resistência a essa família de antibióticos, que são as tetraciclinas que são bastante utilizadas tanto na veterinária, para animais, quanto também para seres humanos. Então, qual a vantagem desses produtos agroquímicos, no caso de liberação controlada, em relação aos convencionais? Bom, a liberação lenta ou controlada, ela pode reduzir a quantidade que é aplicada, reduzindo essa quantidade, você pode aumentar a performance daquele agroquímico que é aplicado, citando esse exemplo do antibiótico, o que, consequentemente, pode diminuir possíveis impactos ambientais negativos ao meio ambiente e à saúde pública. E é uma forma de você também trabalhar a sustentabilidade tanto da agricultura quanto da pecuária brasileiras. E, no caso, o projeto não está contemplando os defensivos agrícolas. Por quê? Nesse caso, seriam os pesticidas. Bom, ele não contempla porque nós já temos um projeto que é complementar a esse, ao agrocarbono, que trata justamente desse tema, onde nós estamos iniciando agora também o estudo da liberação lenta de determinados pesticidas de interesse e de uso na agricultura brasileira, comparando a liberação lenta à frente à aplicação convencional. Mas já existe no mercado produtos de liberação lenta? Sim, já existem. As grandes multinacionais da agricultura, elas já desenvolvem esse tipo de formulação. E, realmente, você vê uma demanda justamente por conta da diminuição da quantidade aplicada de agroquímicos e do impacto negativo ao meio ambiente e à saúde humana, como eu disse. Está certo, Silvio. Então, daqui a pouco, a gente continua a nossa conversa, ok? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Silvio Vaz Júnior. Silvio, então, falando um pouquinho mais da lignina, né? A Embrapa já pesquisa esse produto antes mesmo desse projeto. Qual que é a importância da lignina? Bom, a lignina é um resíduo, né? Ela sempre foi vista como resíduo da indústria de celulose papel, que hoje é visto mais como um produto, desculpe, como um coproduto do processamento da madeira do que como um resíduo propriamente dito. Hoje nós temos, no Brasil, uma indústria de celulose papel muito forte e é a das principais no mundo. E nós temos, por conta disso, uma quantidade muito grande de efluentes que é gerado por meio do processamento da madeira para que nós obtenhamos, por exemplo, papel, fralda descartável e por aí vai. Quando você pega a madeira e começa a processá-la, você vai passar por uma etapa chamada de branqueamento, onde você retira a lignina para que o produto tenha, ele seja, a grosso modo, mole e seja branco. Porque é a lignina que dá essa resistência, confere a resistência mecânica às madeiras e à cor amarelada, marrom, a marronsada das madeiras. Então, quando você processa quimicamente essas madeiras, você obtém como efluente o licor negro. Disso daí nós estamos falando do processamento craft, que é o principal utilizado em todo o mundo pela indústria do papel celuloso. Então, quando você processa quimicamente a madeira, você obtém como efluente o licor negro, que é negro, porém ele é rico, é um licor aquoso, porém ele é muito rico em lignina. Contudo, ele tem na sua constituição várias substâncias químicas, principalmente inorgânicas, que foram adicionadas no decorrer do processamento craft, o que o torna potencialmente poluente. Então, essa lignina pode ser recuperada desse licor negro, por meio de uma adição de um ácido mineral, você precipita, quer dizer, ela se torna um sólido, que você retira desse licor e seca. Então, nós temos, por conta desse, uma forte indústria de papel celuloso no Brasil, uma quantidade muito grande de licor negro e uma quantidade elevada de lignina. Essa lignina é importante ressaltar, a característica atóxica e biodegradável que ela tem, além de você poder obtê-la a um baixo custo da indústria de celulose papel. Então, utilizá-la como um coproduto também ajuda a diminuir esses impactos ao meio ambiente também. Com certeza, Juliana. Além de aumentar o que nós costumamos chamar a agregação de valor a, por exemplo, uma cadeia, como a cadeia da madeira. Então, você tem a possibilidade de trabalhar com essa lignina seguindo o conceito de biorefinaria, que é explorar ao máximo as características econômicas da sua biomassa e de modo também a ter, é claro, um aumento na sustentabilidade e uma diminuição do impacto ambiental negativo. E vale ressaltar também que hoje nós temos um tema que se encontra muito em voga no mundo, que é a bioeconomia. Que é você utilizar materiais de origem renovável como matérias-primas para os bens de consumo como uma proposta de, não uma substituição total, mas uma tentativa de substituição, nem que seja parcial, dos petroquímicos. Então, no âmbito do projeto, a ideia é juntar esses dois produtos, a lignina e o nanocarbonato e a partir daí formar esse suporte? Sim, sim, correto. A lignina também possui propriedades de superfície muito interessantes, que nós já exploramos em outros estudos de liberação lenta de semioquímicos, no caso. Então, a nossa proposta é que ao juntarmos o nanocarbonato com a lignina, nós tenhamos suportes mistos, orgânico e inorgânico, e por meio de multicamadas, nós tenhamos um suporte que seja, que tenha uma atividade mais promissora do que aqueles suportes de liberação lenta de agroquímicos que já tem disponível no mercado. Esses que estão disponíveis no mercado, eles são feitos a partir de quê? Bom, você tem uma ampla gama. Por exemplo, eles são feitos de polímeros, podem ser feitos de polímeros naturais, como a quitosana, que você encontra na casca do camarão. Ele pode ser feito também de alguns tipos de alumínios silicatos, que seriam inorgânicos. Mas você tem hoje uma ampla gama, tanto de polímeros naturais, como a própria lignina também já é explorada nesse sentido, quanto sais inorgânicos, que nós chamamos na química, e que são utilizados com esse propósito. Porém, o que a gente ainda não tem é uma junção de ambos os materiais, seguindo essa proposta nossa, captura de gás carbônico e aplicação para o aumento da sustentabilidade da agricultura. Em que fase, então, que está o projeto? Essa junção desses dois materiais já foi feita? Bom, o projeto se encontra em fase inicial, o projeto agrocarbônico. Porém, nós já concluímos há cerca de um ano e meio atrás um outro projeto com apoio da CAPES e uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa explorando a lignina para a liberação lenta de agroquímica, no caso, o semioquímico. Hoje, nessa etapa inicial, nós estamos trabalhando principalmente com a caracterização e análise química das matérias-primas e as estratégias de captura do CO2, do gás carbônico. Nós já temos, mas nós já temos sim um estudo prévio referente ao processo químico de captura que será utilizado no projeto. Quais seriam essas estratégias, então, de captura do CO2? Bom, na verdade, no nosso caso, é apenas uma estratégia, mas existem outras estratégias que valiam de acordo com a necessidade do projeto, do empreendimento. Bom, mas no nosso caso, a nossa estratégia utiliza a precipitação do gás carbônico em meio aquoso, o que gera carbonatos, podem gerar não somente um tipo de carbonato, mas ao menos dois tipos de carbonatos. E essas partículas de carbonatos, elas são obtidas em escalas nanométricas e, algumas vezes, micrométricas. E um desafio do projeto é justamente controlar ao máximo a obtenção dessas partículas de carbonato em escala nanométrica. Porque quando você trabalha com a escala nanométrica, você aumenta, desculpe, a área superficial dos materiais, o que propicia uma melhora nas características de, por exemplo, de absorção, o que vai refletir positivamente na minha liberação lenta ou controlada em laboratório e a campo, que a campo é o último estágio previsto, de validação previsto pelo projeto. A dissorção, você diz, é fixação. Isso, seria, a grosso modo, seria uma fixação do agroquímico, por exemplo, o semioquímico, fixarmos a molécula do semioquímico na, poderia ser, pode ser, ou na superfície do seu suporte, ou então, é chamado encapsulamento no interior daquele suporte. nós estamos trabalhando com essas duas estratégias para verificar qual é a mais adequada para o uso dos suportes para as três classes de agroquímicos que nós estamos trabalhando. Isso tudo é feito em laboratório, senhor? A primeira etapa, que envolve a captura do gás carbônico, o desenvolvimento do processo, o preparo dos suportes, é feito em escala laboratorial. A seguir, nós temos uma etapa que é de validação, tanto em escala laboratorial, validação das formulações, dos suportes e agroquímicos, a validação, tanto em escala laboratorial, quanto em casas de vegetação e a campo. E nós temos também uma terceira etapa, que ela busca o escalonamento daqueles processos desenvolvidos. Escalonamento piloto, implanta piloto. Então, seriam essas três etapas. Mas é também importante ressaltar que existe um componente da análise, do estudo da viabilidade técnico-econômica que permeia essas três etapas. E a ideia é no final do projeto em buscar parceiros para a produção desses agroquímicos? Sim, sim. Dessas formulações agroquímicas. Sim. Bom, nós já estamos, já temos tratativas já há cerca de dois anos com um parceiro do setor produtivo e nós queremos explorar essa parceria de modo que nós possamos transferir as tecnologias ao setor produtivo para que esse setor produtivo possa disponibilizá-lo à agricultura brasileira. Porque, como você sabe, a Embrapa, ela não, nesse tema, ela não produz, ela não tem condição de produzir as formulações de modo que o próprio produtor possa adquiri-la. Por isso a importância das parcerias, né? Essencial. Tá certo. Obrigada pela sua participação no nosso programa, sirva e sucesso no trabalho. Muito obrigado. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da TV Brasil no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda por Sônia Ruberti e até a próxima semana.